Agora você presta atenção nessa reportagem que vamos mostrar agora. Uma idosa acometida por um câncer pede ajuda para continuar o tratamento. Além desta terrível doença, a mulher também sofre de osteoporose. Segundo a filha que cuida da idosa, as dores são insuportáveis. Ela faz um apelo porque não aguenta mais ver a mãe passar por tamanho do sofrimento. Vamos ver essa reportagem? Roda as imagens hoje. Marilson. Edvaldo Souza, estamos na rua Mauricégio, no bairro Adalberto Aragão, onde exatamente nesta casa mora a senhora Terezinha Braz da Silva, de 65 anos. Esta mulher que está consciente, está tranquila, fala bem, mas infelizmente você e os nossos telespectadores irão ficar de certa forma de boquiaberto, porque a dona Terezinha, mesmo com toda essa disposição, ela foi acometida, Edvaldo, de câncer no pulmão, ela possui um problema de efisema pulmonar e uma forte osteoporose que a está impossibilitando de ter uma vida normal. O pior de tudo isso é que, segundo a filha dela, e ela mesma nos falando agora há pouco, com relação ao câncer, ela está sendo bem tratada, inclusive no Hospital do Câncer, aqui em Rio Branco. Mas ela agora começou a apresentar um outro problema que está se agravando e que está até impossibilitando ela de continuar fazendo tratamento contra o câncer por conta da falta de locomoção, por um problema de coluna que ela está sentindo muito forte. Isso causa muitas dores e impossibilita ela de poder andar até como ela andava anteriormente. Quem vai nos explicar antes, com mais detalhes, é a filha dela, a dona Raquel Silva, que é quem cuida da dona Terezinha. E, Raquel, a dificuldade de vocês, então, está sendo de continuar levando a sua mãe para o tratamento de câncer? Isso mesmo. A gente tem uma unidade de saúde no bairro, né, da família. Eu fui procurar solicitar que a médica viesse aqui atender ela. Ela disse que não viria porque ela não atende na casa, que ela é só uma médica emprestada. Aí eu solicitei com o senhor Leonardo, que é o chefe lá de São Francisco, que entrasse em contato com ela, que ela viesse. Ele me deu a mesma resposta. Então, a única solução foi procurar vocês, ver se vocês conseguem passar na reportagem, venha um médico atender minha mãe em casa, que ela não aguenta aí. Então, o ideal seria que o médico viesse atendê-la aqui. Isso. Mas mesmo com relação àqueles exames mais aprofundados, o que fazer? Eu não sei, porque ontem mesmo era para a gente ter, hoje, ter começado a fazer um exame, né, hemograma completo, que é para retornar a fazer a quimioterapia. A gente faz um exame no dia, a químio começa no outro. Mas ela não aguentou se levantar da rede para ir. Não teve como levar ela. Foi através do problema da coluna que foi descoberto o câncer. Ela ficou internada há muito tempo no PS, sem poder andar. Aí melhorou, deram alta e foi que a gente descobriu o problema do câncer, né, e está tratando agora. E o atendimento lá no NACOM é ótimo. Tratamento do câncer, não tenho o que reclamar, não. Ela é muito bem atendida pelo doutor Antônio. O problema é a coluna. Edvaldo, eu vou conversar aqui também com a dona Terezinha. Que ela está tranquila aqui, está podendo falar. Embora com muitas dores, né, dona Terezinha? É, estou aqui quietinha, está parada. Mas se eu for o menos tentar me movimentar aqui, meu amigo aí é doido demais, muito forte mesmo. Parece que vai quebrar meu osso. Aí é nessa parte do último osso aqui, né, e esses dois ossos aqui do lado. Agora, dona Terezinha, a rede é o melhor lugar para saber? Ah, meu amigo, para mim é. Eu não consigo deitar na cama. Se eu deitar, não levanto. A senhora não consegue... Se eu for deitar, eu grito. Aí se eu for levantar, é mais grito ainda. Aí não posso ter a ajuda de ninguém aí, até eu conseguir me virar para pôr o pé no chão. Arrumar um jeitinho. Ah, aí é muita tortura de dor. E para a senhora sair daqui, desse quarto, para chegar num carro ali fora, é quase impossível. É, quase impossível. Hoje eu não consegui mesmo. Porque quando eu consigo embarcar no carro, meu amigo, até chegar no hospital, é muita gente que sai para trabalhar, aí fica até chateado, porque tem que ir bem devagarinho, porque eu não aguento qualquer coisinha que o carro... Aí é uma dor que eu grito, mas eu grito mesmo. Se tem um buraquinho de nada que você nem vê, aí o carro dá uma coisa... Aí é um grito que eu dou. Sua vida tem sido uma tortura. Meu amigo, é demais. Eu não desejo para ninguém. De jeito nenhum, é uma coisa que eu me desejo... Podia ser meu maior inimigo, apesar de eu não ter. É, é, dou cruel. Eu dou cruel mesmo. Porque tem hora que você... Dá assim, parece que ele dera um choque elétrico, que você sente, parece que o osso sai do lugar, que eu sinto barulho, não sabe? Ele faz... Se eu ia andando para a sala e eu sentia uma dor dessa, eu não segurava, eu caio. O telefone para contato, Edivaldo Souza, é o 3223-5955 ou 9207-9941. Não é isso, Raquel? É o 3223-5955 ou 9207-9941. Isso mesmo. Fala direto com você. Diretamente comigo. Olha aí, Edivaldo Souza, Esperar que alguém se sensibilize, algum médico aí que possa ajudar essa mulher. Não custa nada tirar uma horinha do tempo dele no dia, vir até aqui fazer uma avaliação e receitar aí uma medicação que ela possa melhorar e continuar fazendo o tratamento dela contra o câncer no Hospital do Câncer. Do bairro Adalberto Aragão, Marilson Maia, para o Gazeta Alerta. Música 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 Tchau, tchau.